Olha, hoje é o dia mundial da obesidade, uma data para conscientizar e discutir sobre os fatores causadores da doença e incentivar a adesão ao tratamento. Sobre este assunto eu vou conversar agora com a presidente da Sociedade de Endocrinologia, Karine Almeida. Doutora Karine, boa noite. Eu gostaria de começar essa entrevista agora. Agora, uma pergunta que eu anotei aqui, sobre a Pesquisa Nacional de Saúde que aponta que aqui no Brasil 60,3% dos adultos estão com excesso de peso. Então eu pergunto para a senhora, o crescimento de pessoas com obesidade é motivo de preocupação? Com certeza. A gente vem tendo nos últimos anos um aumento da obesidade expressivo e a gente sabe que esse excesso de peso está ligado a diversas comorbidades. Principalmente nesse período que a gente está vivendo, onde a gente sabe que a obesidade é um fator de risco para as formas graves do COVID. Além disso, a gente sabe também que vem associada a outras comorbidades que também agravam a doença e aumentam o risco também de outras condições cardiovasculares, por exemplo, como a hipertensão arterial, diabetes, dentre outras. Outra coisa que eu gostaria de ressaltar é que os pacientes obesos, eles também têm duas vezes mais riscos de desenvolver câncer. Principalmente quando a gente fala de câncer de intestino, mama e útero. Então as complicações, elas são várias relacionadas a essa doença. Exatamente. Doutora Karine, também há uma preocupação com relação à obesidade em crianças e adolescentes. Também é uma situação preocupante, não é verdade? É muito preocupante. A gente vive num momento crítico, né? Onde agora que estão se retomando as aulas, mas as crianças ficaram muito tempo em casa com essa questão de aula online e cresceu muito o consumo de alimentação ultraprocessada, aquela alimentação industrializada, cheia de conservantes, de sal, de açúcar, além do sedentarismo das crianças em casa, o que fez realmente com que houvesse esse aumento de peso durante, principalmente, esse período que a gente vem vivendo da pandemia. A senhora falou justamente sobre um assunto justamente da causa da obesidade. Existem outras causas também, doutora Karine? Veja, na verdade, a obesidade é uma soma de fatores, que vão desde fatores genéticos até o estilo de vida. Então, por exemplo, se o indivíduo já tem uma genética favorável e ele não tem hábitos de vida saudáveis, ou seja, é um indivíduo sedentário, é um indivíduo que se alimenta mal, com excesso de gordura, de lanches, de alimentação rica em carboidratos, principalmente carboidratos simples, que seria o açúcar, a farinha branca, se o indivíduo dorme mal. Algumas medicações também estão relacionadas ao aumento de peso, principalmente os antidepressivos. Então, são várias as condições que podem contribuir para o aumento de peso. Além de que, no decorrer da idade, a tendência é que o nosso metabolismo dê uma diminuída e a gente tende a armazenar mais gordura. Então, por isso que é tão importante a gente fazer atividade física regular, para a gente gastar mais energia e não acumular tanto peso. Exatamente, o exercício físico é muito importante. Agora, doutora Karine, quais são as consequências de tudo isso? As consequências de tudo isso é que, com esse excesso de peso, o organismo da gente começa a emitir os alertas. Então, começa a haver aumento da pressão arterial, aumento dos níveis glicêmicos, com o desenvolvimento inicial de pré-diabetes e depois diabetes, doença coronariana, acidente vascular cerebral. Fora os outros comprometimentos menores, mas que atrapalham também a qualidade de vida do indivíduo, como, por exemplo, comprometimento articular com osteoartrose, gastrite, doença do refluxo, aumento da incidência de câncer. Então, assim, é tanta coisa que fica até difícil a gente enumerar. Então, a obesidade é uma doença que puxa várias doenças. A senhora falou no exercício físico, a pessoa fazer muito exercício físico, uma caminhada é muito importante, não é verdade? E, além disso, desses exercícios físicos, dessa parte física, existem outras coisas também boas para se prevenir a obesidade, doutora Karine? Sim, além da atividade física regular, uma dieta equilibrada, uma dieta equilibrada, rica em frutas, legumes, uma alimentação saudável, pobre em gordura saturada, uma alimentação em que o indivíduo consiga realmente ter uma qualidade de vida melhor. A noite de sono também é importante, dormir mal aumenta o peso, muita gente não sabe, né? E um estilo de vida em que a pessoa possa realmente elaborar um equilíbrio entre atividade física, entre uma dieta equilibrada, para que realmente não venha a sofrer todas as consequências que o excesso de peso pode causar. Esses são alguns dos tratamentos que a pessoa obesa deve ter. Existem outros tratamentos também, doutora Karine? Sim, muitas vezes é necessário a gente recorrer à medicação. Por quê? Porque a obesidade está muito ligada a um distúrbio do padrão alimentar. Então, ela vem muito acompanhada de transtorno alimentar, né? Aquele paciente que come quando está ansioso, come quando está triste, come quando está feliz. Muitas vezes o indivíduo tem um transtorno alimentar no qual ele faz do alimento uma recompensa. O que termina gerando um outro comportamento que é o de compulsão alimentar. Então, nesses casos, é muito importante entrar com a medicação para a gente corrigir esse parâmetro. Tá bom, doutor Karine. Eu falei aqui com a presidente da Sociedade de Endocrinologia, a doutora Karine Almeida, justamente sobre o dia do obeso, que é hoje. Hoje, portanto. Muito obrigado pela sua entrevista. Por nada, eu que agradeço. Uma boa noite para a senhora. Boa noite.